Preço Center chegando no Negócios e Oportunidades. O preço aqui já é pequeno e fica mais incrível ainda se você falar assim. Vi Preço Center no Negócios e Oportunidades. Vou te mostrar. Olha esse produto que legal. Magneto Limpador de Vidros. Vem com super imã que limpa e seca o vidro por dentro e por fora. Ao mesmo tempo, meu, olha só na demonstração. É o dobro de limpeza e a metade do esforço. Que beleza. Apenas R$29,00. Vai passeando pela loja, você pode deixar sua lista de casamento aqui. Por que que é legal? São as melhores marcas, hein? Black & Decker, Tramontina, entre outras marcas. Pensou em ganhar um presentão desses aí? Olha só. Esse que chegou na imagem. É a panela de arroz elétrica para 10 xícaras a grato. O gás está caro? A panela resolve o seu problema. Você não prepara só arroz. Pode fazer risoto, arroz doce. Pode cozinhar legumes ao mesmo tempo. Apenas R$79,00. Conta para todo mundo. Vi Preço Center. Vi na TV. Vi no Negócios e Oportunidades. Aí você tem esse desconto. Inclusive também na panela de pressão antiaderente. 4,5 litros. Tem fechamento externo. Isso te dá uma praticidade e segurança também. É da Tramontina. Uma das melhores marcas. Três válvulas de segurança. Preço para negócios e oportunidades? R$139,00. E para fechar, a gente fala do ferro a vapor antiaderente. 1.200 watts. Referência. X50-50 Black & Decker. Apenas R$49,00. Ó, mês de agosto, mês dos pais. Só tem presentão aqui na Preço Center com precinho. Em Campinas, no Taquarau. A da Alberto Maia. R$360,00. Aqui em Mojiguassu. Buriti Shopping. Vem, vem, vem. Que na Preço Center o preço é bom. Falando que viram negócios e oportunidades, cai mais ainda. Vem.